Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Um estudo realizado pela consultoria Esportes Valui, aponta o Atlético Paranaense, entre os clubes mais valiosos do Brasil, veja sua posição. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético caiu duas posições em comparação com o mesmo estudo realizado no ano passado, mas seu valor de avaliação aumentou R$ 309 milhões de lá para cá, resultado de um crescimento de 31% das receitas dos clubes brasileiros. Na tarde desta segunda, foi divulgado um estudo realizado pela consultoria Esportes Valui, que aponta os 30 times mais valiosos do Brasil. De acordo com o estudo realizado pela consultoria Esportes Valui e divulgado pelo portal Exame.com, o Atlético é o sétimo clube mais valioso do país, com uma avaliação de R$ 2 bilhões, estando à frente do Santos, Grêmio e Fluminense, que fecham o top 10. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.